E agora, a gente não tem que chamar alguma coisa bonita, não é um vídeo? Temos que chamar. Para mostrar para as pessoas verem? Vamos assistir. Aqui na ACD, nós valorizamos muito o dinheiro que você doou, porque sabemos como você lutou para consegui-lo. Por isso, eu e a ACD vamos te mostrar agora como o resultado do seu esforço está sendo usado para transformar milhares de vidas. Quando eu conheci o trabalho da ACD, uma coisa me chamou muito a atenção. A busca constante pela excelência. Porque para poder oferecer o melhor aos pacientes, a ACD precisa ser cada vez melhor. E isso só é possível porque você está sempre ao nosso lado. Foi o seu apoio que nos ajudou a construir o Centro Ortopédico, a ACD, que hoje é referência no mundo inteiro e recebe pacientes de todo o país. A ACD conta com uma estrutura completa para atender os pacientes, desde o diagnóstico até a reabilitação. Para isso, oferece assistências em consultas, exames, terapias, internações e cirurgias realizadas pelo Hospital da ACD, além de órteses e próteses produzidas pelas oficinas ortopédicas. Este grande complexo ortopédico, construído com a ajuda das suas doações, permite que os pacientes tenham todas as suas necessidades atendidas em um só lugar e acompanhados sempre pelas mesmas pessoas. Tudo para que eles possam descobrir e atingir seu máximo potencial. É assim que se cria uma das coisas mais importantes do processo de reabilitação, a confiança. E por você ter confiado na gente e doado, toda essa excelência também está à sua disposição. Você que sofreu alguma lesão ou alguma complicação ortopédica de qualquer tipo e tem plano de saúde ou condições de pagar um atendimento particular, pode usufruir de tudo o que sua doação ajudou a construir. E o mais legal, cada atendimento desse tipo permite que a ACD continue atendendo as pessoas que não podem pagar. Tudo o que a ACD recebe, ela repassa para quem mais necessita. Vê como você é o grande diferencial da ACD? Porque a ACD não é rica. Todo o dinheiro que entra é usado com muita seriedade para atender mais e melhor. O trabalho da ACD depende de você, porque são as suas doações que tornam tudo isso realidade e que constroem o futuro de milhares de pacientes atendidos nos centros de reabilitação de todo o Brasil. A vida só é possível quando todos caminhamos no mesmo sentido. O vínculo que criamos, quando nos colocamos no lugar do outro que precisa mais do que a gente, é o que faz o mundo um lugar melhor. É isso que a ACD faz e ela precisa de você para continuar fazendo. E você? Já fez algo extraordinário hoje? Então doi! Poucas coisas são mais bonitas do que isso. Obrigada! Muito legal, muito bacana. E olha, deixa eu fazer um comentário para vocês ontem. Obrigada!